É isso aí Campus Party Portugal, continuamos quase 10 horas da noite aqui no estúdio da Quest Experience em Portugal, tudo caminhando bem, quase finalizando nosso segundo dia de Campus Party Portugal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui conosco e quem não doou ainda, corre lá no site, faz uma doação para o Médicos Sem Fronteiras, eles que são os nossos grandes heróis que estão na ponta cuidando dos nossos pacientes, as pessoas que estão enfrentando problemas aí na pandemia do Covid-19, por favor, vão lá e façam as suas doações. Temos também uma área, a área do Job Factory, quem tiver sem emprego ou querendo procurar uma recolocação no mercado, é só procurar no Job Factory, tem uma série de vagas ali listadas à disposição, a Auto System colocou lá bastante vagas também de programadores. E temos também a área do Call for Ideas, que eu já citei aqui no Papo com o Caíto, que vocês podem dar ideias de como a gente fazer o Reboot the World, como que nós vamos começar ou recomeçar o mundo no pós-pandemia, ok? E agora a gente vai dar seguimento aqui com mais quatro palestras, meu amigo Cristóvão Monteiro, presidente executivo do Centro Estratégico de Inovação Territorial, muito obrigado por poder estar com a gente, meu amigo Cristóvão, que tem nos ajudado aí a fazer parceria com universidades. Temos também o Ricardo Queiroz dos Santos, um nômade digital, vamos saber o que é isso, saber um pouco, nômade digital, o Hugo Gamboa também, que é professor assistente na Universidade Nova de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, que é nossa parceira, um abraço para a professora Selma, minha parceira da Universidade Nova de Lisboa, e o Jaime Quezado, que é especialista em inovação e transformação digital. Então vamos lá para mais quatro palestras muito boas aqui na Campus Pari Portugal Digital Edition. Uma boa noite para todo mundo, Brasil, Portugal, que bom poder estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Me apresentando de forma breve, é um prazer, meu nome é Ricardo Queiroz, eu sou co-founder da Xaui, e hoje ocupo a cadeira de CEMON. A gente tem uma plataforma para gestão de hackathons, em um outro momento a gente pode falar mais sobre isso. A ideia hoje aqui é convite, bem feliz de estar aqui compartilhando conhecimento, é muito de a gente falar sobre culture hacking. E antes de eu entrar e falar um pouco sobre isso, esse conceito do auto-hackeamento, ele começou a aparecer na minha vida quando eu comecei a tornar um empreendedor. Há pouco mais de cinco anos, eu comecei ali a me deparar com situações e características do meu dia a dia, que me levaram a um processo de transformação gigantesco. E eu acho que esse processo não termina no dia de hoje, quando eu paro para falar sobre isso. Pelo contrário, a única diferença é que agora eu tenho um pouco mais de conhecimento, de forma muito humilde, quero falar um pouco sobre essas características que me ajudam a transformar dia a dia e entender o contexto onde eu estou. Então, em 2015, eu começo a empreender com um portal de conteúdos, onde a gente tinha uma iniciativa muito legal de levar conhecimento em diversas áreas que a gente achava interessante. Nós éramos mais de 15 colunistas. Em 2016, eu começo a ter um cheiro do que é o hackathon na minha vida, onde eu posso ser um dos embaixadores para trazer o Proto-Hack para o Brasil. Era uma iniciativa que permeava nos Estados Unidos e Canadá, e com o suporte de um amigo e parceiro, a gente começou a movimentar nesse processo de patona de deação, de começar a ajudar as pessoas a criarem soluções para alguma coisa. Em 2017, de fato, eu me estabeleço na Xiaomi, onde eu estou até hoje, onde a gente executa o projeto do MegaHack, entre outras iniciativas de hackathon online. E aí, em outro momento, eu posso me aprofundar mais sobre isso. Se alguém quiser mais saber sobre isso, a gente pode falar posteriormente. Continuando aqui, então, o título que eu trouxe, e o bate-papo que eu quis provocar hoje, é sobre cultural hacking. E eu determinei descrever isso, a cultura da gambiarra em prol do autoconhecimento. E antes de eu falar um pouco mais sobre essa cultura da gambiarra, que hoje, quando a gente olha gambiarra, improviso, isso tudo agora vem se ressignificando, mas sempre visto como formas, digamos, que não muito usam de a gente resolver problemas. É algo que há muito tempo já se falam sobre isso. E isso é, de fato, uma ferramenta muito poderosa. Mas, em primeiro ponto, o que é o cultural hacking? O que é a cultura de hackeamento? Para mim, eu defino, e eu acho que existem várias formas de... Para mim, ela é exatamente o que está escrito nesse slide. Então, ela está totalmente atrelada ao processo de interferência, de transformação, de mutação, de adaptabilidade. seja na minha vida coletiva, seja na minha vida individual, seja na esfera da minha família e da minha vida pessoal, da minha esfera profissional. E o grande lance disso é que a gente pode criar e transformar culturas que sejam mais adaptadas àquela realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Para começar a explicar, eu acho que existem três níveis diferentes de cultural hacking. Onde a gente pode falar do auto-hackeamento, onde a gente pode... Que está totalmente ligado ao meu dia a dia, a quem eu sou, ao que eu quero e aonde eu quero chegar. A gente pode falar de hackeamento de comunidades, que é totalmente inserido no meu dia a dia, nas pessoas que convivem comigo, na empresa onde eu trabalho, ajudar num processo de readequação de cultura, de criar, de buscar novas referências. E a gente pode falar de hackear num nível muito mais profundo, onde a gente falar de organizações, sociedade, entender o status quo e, de fato, mudar padrões que a gente considera que não estejam certos. E o grande lance é que a gente não precisa de autorização de ninguém, a gente precisa simplesmente dar vontade de mudar. E até devido a uma limitação de tempo, eu quero focar muito hoje no hackeamento de si próprio, que foi muito desse processo dos últimos cinco anos aonde eu começo a empreender. E para falar disso, eu vou trazer uma série de provocações e de coisas que acontecem dentro desse processo. E para mim, o primeiro ponto é o inconformismo. Por que o inconformismo? Desde que eu resolvi empreender e estava na minha vida, eu estudei publicidade, trabalhei em engenharia de publicidade, cheguei um determinado momento que aquilo para mim não fazia mais sentido e que eu precisava de algo novo. E eu precisava de algo novo porque eu entendi que aquilo que era propósito dentro da minha vida até então não fazia mais sentido, porque eu não trabalhava apenas por uma relação de dinheiro. E eu acho que também não é um problema trabalhar por uma relação de dinheiro. No meu caso, eu precisava, de fato, ter algo que me motivasse dia a dia a estar ali. E aquilo já não fazia mais sentido. Então, o primeiro sentimento dentro da cultura de hackeamento que eu tive, e eu falo isso hoje, não de uma forma... E eu vim descobrir tudo isso ao longo do tempo, mas foi, de fato, esse sentimento de inconformismo. E para mim, simplesmente, eu queria algo novo. E eu não sabia nada do que poderia ser esse novo. Mas, de fato, tinha que ser algo que fizesse sentido. E quando você automaticamente começa a entrar nessa zona de conformismo, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque várias coisas acontecem nesse ponto. E uma delas a gente pode falar de autoboicote, de sentimento de incapacidade, de o que eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo da minha vida. E isso tudo é muito perigoso. Porque, digamos que o outro lado da moeda, que às vezes não é muito legal, e ela pode te levar para um lugar muito diferente. E quando a gente chega no estágio de conformismo, de a gente querer um novo, é muito comum que a gente crie réguas, que a gente crie etapas que a gente quer, objetivos que a gente pode chegar. E o grande problema é quando eu uso a referência do outro para traçar o meu objetivo de futuro, para colocar o meu objetivo de sucesso. Então, eu acho que é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse processo de inconformismo, ele pode ser sabotador também. E é muito importante, quando a gente fala de começar um processo de mudança, entender o que é, para mim, o processo de mudança. O processo de mudança, digamos que ideal, é aquele que é próprio de cada um. Não existe padrão e não existe certo e errado para isso. E aí que é o perigoso, porque quando a gente associa esse sucesso e esse lugar onde a gente quer chegar à régua do outro, ele é muito traidor, porque não necessariamente é aquilo para mim. E dentro disso, a gente começa a ter um sentimento de mudança. E quando eu tive esse sentimento de mudança, é quando eu entendi que aquilo que eu tinha não fazia mais sentido e eu precisava, no meu caso, empreender, eu criei a minha régua, eu consegui entender que, e eu acho que tem um disclaimer aí, porque quando eu entendo o meu processo de mudança, existe tudo isso que eu falei acontecendo ao mesmo tempo, onde a gente quer criar uma base em alguém. Então, eu sei coisas que eram fora da minha realidade, porque no fundo, no fundo, não era aquilo. Eu usava uma referência errada. Então, a partir do momento que a gente entende o processo de mudança, para mim, ele está totalmente associado a entender um novo significado sobre o trabalho. A minha relação com o trabalho, ela estava totalmente desgastada e, para mim, não fazia sentido. E é onde eu começo a me deparar sobre o futuro do trabalho, o futuro das profissões, a entender que, nesse processo de mudança, eu precisava estar muito ligado com essas coisas que iam acontecer dali para frente. E, ao, de fato, entender esse processo de mudança no meu dia a dia, eu começo a alçar novos voos. E, quando a gente começa a alçar novos voos, a gente se depara com uma outra questão, que é a resiliência. Por mais que seja uma palavra muito clichê e que é muito utilizada e gasta hoje, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque, ao tentar, quando a gente se sente inconformado, a gente traça um planejamento e começa a mudar e a gente vislumbra um sonho e um mundo perfeito, e aí, onde a gente começa a ver que, para que isso aconteça, muita coisa ruim, infelizmente, vai acontecer. Você vai ser testado. A vida e tudo vai querer testar o quanto você está disposto a alcançar isso. Porque, por mais que a gente tenha algo muito planejado, a gente tenha algo muito definido do que quer e para onde a gente quer seguir, problemas vão acontecer e a gente precisa, de fato, criar casca. E criar casca é ser resistente ao erro, é ser resistente ao problema, a entender que, para chegar em algum lugar, coisas não tão legais vão acontecer. E, de novo, no processo de resiliência, é muito comum a gente se sabotar. O ser humano é preparar, a gente tem um drive, alguma coisa no nosso sistema que nos leva para isso. E aí, o que acontece muitas vezes aqui é quando a gente desiste. No meu processo de empreender, eu desisti várias vezes. Isso foi muito normal. Embora, hoje, eu falo que é normal, mas, no momento, a gente se depara com uma sensação muito profunda de incapacidade. Mas o grande lance é, eu me permiti errar diferente. E isso é muito importante. Quando a gente testa e erra rápido, a gente tem chances de acertar da próxima vez. Então, a resiliência está aí. Um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente, quando a gente fala, de fato, de se hackear, de se reinventar e de entender aonde a gente quer chegar. E aí, é uma outra coisa que é muito importante quando, dentro desse processo de resiliência, de testar novos negócios, que foi o que aconteceu, hoje, eu, literalmente, e eu, particularmente, estou na minha terceira enfrentada, nesse lance, a gente se depara muito com o boicote. E a gente se boicota muito por conta da régua de comparação que a gente criou no nosso dia a dia, que era com base no outro, que era com base no sucesso do outro. E é muito fácil a gente, hoje, olhar o sucesso do outro e falar assim, poxa, por que eu não? E sem olhar, de fato, jornada, de onde você saiu, para onde você vai, o que você fez para preparar, para chegar até lá. E te garanto que, seja no que for, numa vida empreendedora, numa vida profissional, onde você quer alçar novas carreiras, ou qualquer outra coisa, indifere. E eu acho que aqui é muito importante deixar claro que quando a gente fala desse processo de transformação, de se enxergar em algum lugar, de chegar em algum lugar, ele está totalmente atrelado a você. Então, não é algo que faça sentido para mim, vá ser linear e vá ser 360. 60, né? Então, o sentimento de boicote vem dentro desse processo. E ele, eu acho que tem que vir, né? A gente precisa vivenciar experiências para a gente conseguir chegar no estágio de maturidade entender o que é aquele sentimento e o que a gente está passando naquele exato momento. E, paralelo a isso, a gente fala, e hoje eu acho que é um exemplo muito claro para a gente falar de adaptabilidade. O ser humano também é driveado à adaptabilidade. Em milênios, a gente sempre se transformou, a gente sempre se adaptou ao que tinha. O ponto que eu acho que hoje a gente consegue pensar em adaptabilidade, que para mim é uma adaptabilidade consciente e amigável, é entender que você tem o direito de escolha para aquilo que você quer fazer. Você tem o direito de se adaptar da melhor forma que seja para você, que seja fluida. Em vários momentos, a gente sempre se adaptou de forma abrupta, de forma com atrito. E eu acho que, nesse momento, a gente também passou por isso. Mas existe, hoje, e eu acho que, uma oportunidade para que a gente consiga fazer isso de forma consciente e amigável. Porque quando a gente faz isso de forma consciente e amigável, eu estou fazendo de uma forma muito bem, mas resolvida comigo mesmo. Porque não é um forçado, não é alguma coisa impositiva. A gente, óbvio, na vida não dá para fazer tudo que quer, mas eu acho que a gente pode fazer no momento que a gente quer contando que existem consequências que a gente precisa arcar com isso. E faz parte. Cada um tem a sua. Então, eu acho que esse processo de hoje de adaptabilidade, onde a gente, de fato, precisa estar próximo para tudo. E eu acho que falar de adaptabilidade, para mim, está muito mais, eu acho que é uma soft skill que a gente precisa desenvolver cada vez mais. Porque o mundo vem se transformando sempre em tempos menores. E isso, dez anos, quando a gente compara o dia de hoje, dez anos para trás, o contexto era completamente diferente. e daqui dez anos é algo completamente diferente. Se a gente não está disposto a se adaptar e saber fazer isso de forma consciente e amigável, a gente sempre vai sofrer durante essas transformações. Porque elas cada vez mais são constantes. O tempo ainda é o mesmo, mas o tempo, teoricamente, passa um pouco mais rápido por conta de acesso à tecnologia, por conta de todo o desenvolvimento que existe no dia a dia. E eu acho que, paralelo a isso, e aqui eu preciso dar nomes, a gente é muito comum nessa jornada de se hackear, de querer chegar a algum lugar, de traçar métricas de sucesso e correr atrás dela e a gente começa a fazer a tal da Corrida do Rato. E aí aqui um agradecimento especial a um amigo e mentor do Isadade que um dia trouxe isso e que apresentou isso para mim e para os meus sócios, Terron e Abraão. Aonde a gente entra num looping e é muito perigoso porque a gente entra literalmente é o rato dentro da gaiola, ele corre e não sai do lugar e ele acha que ele está chegando a algum lugar. Esse eu acho que é um dos sentimentos mais perigosos que a gente tem porque ele tem uma sensação de que a gente está indo e a gente está conseguindo mas quando a gente para para refletir a gente não saiu do lugar. E isso está muito atrelado a não ter um processo de adaptabilidade consciente e amigável que está super atrelado ao sentimento de boicote. E para mim o jogo aqui é muito complexo a gente saber a hora de parar. A hora de a gente ter que... Opa, eu estou chegando a algum lugar com tudo isso que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer? E aqui, para mim, ele está associado a um sentimento que pode ou não ser muito interessante que é a zona de conforto. A zona de conforto para mim ela ainda é uma coisa perigosa. Eu acho que ela tende a ser algo mais produtivo e ser algo onde a gente se adapte melhor com ela mas ela é muito perigosa porque ela nos coloca numa situação que para a gente está muito boa e não necessariamente ela é. É um processo de cegueira meio louco. E você sair dessa zona de conforto porque ela não foi consciente e amigável é muito complexo. porque você precisa abrir mão de algumas coisas e o processo de deixar de ter e de mudar ele nem sempre é amigável ele nem sempre é favorável. Não vou dizer que de tudo que eu estou falando a minha jornada empreendedora foi sempre um paraíso porque não foi. Pelo contrário ela passei por esses momentos e muitas vezes não tinha referência do que fazer na próxima ação. e aí é onde a gente busca suporte, mentoria, parceiros para que de fato possam nos ajudar a chegar numa resposta mais coerente. E dentro desse processo eu descobri que existe outra característica no processo de hackeamento que a gente precisa ter e de forma muito consciente que é o autocuidado. O processo de transformação dependendo de onde você está inserido ele não vai ser muito benéfico para você porque ele vai dispor muito alguma coisa. E às vezes essa disposição é uma exposição custosa é uma exposição onde a gente muitas vezes não vê o que está acontecendo e quando a gente se depara com determinadas situações o tempo já foi a cicatriz ficou e a gente não se preservou. E eu acho e aí eu paro para falar um pouco mais profundo sobre isso porque quando a gente fala de se hackear às vezes está associado de que todo mundo é obrigado a tudo e tem desperta um sentimento de desconforto que ele está associado a algo que não faz muito sentido algo muito pesado e aí é onde a gente não não para para olhar para si mesmo e acha que tudo é de forma obrigada e aí é onde eu levanto a mão e falo eu acho que a gente precisa parar e entender quem é a gente antes da minha vida era empreendedora antes de qualquer coisa existe um CPF e existe uma pessoa ali por mais que a jornada seja desgastante ela precisa ser medida e a gente precisa se preservar então além de ter que se transformar a gente precisa se preservar e eu acho que um ponto muito importante é quando a gente olha para a coletividade entender que o processo de transformação embora o título da minha palestra ele fala do autoconhecimento ele não é adquirido solitário é óbvio leituras de alguns tipos de exercícios sim mas isso tudo me fez e eu consigo ter hoje esse benchmark essa referência e conseguir falar de coisas desse tipo porque eu sempre me permiti estar olhando e vivenciando experiências de forma coletiva e aí a gente olha no âmbito familiar a gente olha no âmbito do trabalho no âmbito de amizades de ter referências e mentores que te ajudem principalmente entender aquilo que um dia eu não sabia de nada aonde eu simplesmente queria construir algo e não sabia como fiz a primeira a minha primeira empreitada que tinha uma série de erros não deu certo fui para a segunda corrigindo esses erros e descobri que existiam outros erros e não deu certo então ter essa visão de coletividade de entender esses cenários onde a gente está inserido e como a gente pode buscar respostas em cada um deles faz muito sentido e aí eu acho que a gente entra num processo que ele é muito positivo que é um processo de redescoberta onde a gente se permite de fato se transformar e viver uma plenitude diferente e viver de fato aquilo que a gente programou atrás então eu acho que hoje quando eu olho cinco anos atrás quando eu comecei a empreender quando eu comecei a entender que a minha relação com o trabalho dali pra frente precisava estar atrelado a entregar valor na vida de alguém não necessariamente ter contrapartidas financeiras porque pra mim hoje a relação com o dinheiro ela é muito consequência do que eu faço no dia a dia a gente eu começo a ver que eu estou chegando a algum lugar próximo do que eu imaginei lá atrás o grande lance é essa jornada ela nem sempre vai ser tão rápida quanto a gente imagina quanto a gente espera o grande lance é que ela vem e às vezes e quando ela vem desde que esteja muito bem basada com tudo que a gente está falando você tende a a ter a sua plenitude de sucesso aquilo que você precetou lá atrás sem ter base de comparação com os outros de forma muito mais positiva e aí é onde eu acho que eu entro no último tópico até com a questão de time onde a gente começa a falar de abundância e entender que sim a gente pode e deve ter uma visão muito abundante daquilo que a gente quer onde a gente precisa de fato quando a gente tem isso isso é muito positivo e isso é consequência de todo esse processo de auto-raqueamento é algo que hoje a gente começa a ver dentro eu vejo pelo menos do meu dia a dia que sim faz muito sentido e aí para começar acho que eu estou chegando nos meus minutos finais mas por que então a cultura da gambiarra tem um livro que para mim faz muito sentido e eu queria trazer ele até como referência que ele chama Hackers Hero of the Computer Revolution do Stephen Levy ele é um livro onde traz uma série de grandes autores que falam muito dessa cultura do hackeamento e isso é algo de muitos e muitos anos e ele traz uma referência do Peter Sensen se eu não me engano que é um dos caras mais referentes de quando a gente olha para ver o que a gente conhece por software hoje ele é um dos percursores desse movimento e quando ele executava micro alterações em sistemas em coisas que ele fazia ele determinava isso foi chamado de hacks e esses hacks essas atividades que eram feitas a gente pode traduzir que era uma gambiarra que era um improviso e eu acho que às vezes a gente vai entender que nesse processo a gente não vai ter as melhores formas de executar isso que a gente não vai ter o conhecimento mais profundo que a gente vai errar que a gente vai fazer diferente mas que a gente não deixa de fazer por isso o grande lance para mim quando eu olho todo esse processo de autoconhecimento de descoberta de entender como eu passei por tudo isso está atrelado que eu simplesmente queria fazer queria chegar a algum lugar em alguns momentos me comparei criei réguas imaginárias que não faziam sentido para mim em outros momentos eu consegui olhar e para o que fazia sentido e eu não tinha as melhores armas e pouco importa se a gente tem o grande lance é que a gente faça porque se a gente não tentar a gente não vai conseguir e o não ele já está aí e a gente já sabe que ele existe e o grande lance para mim de fato e por mais que pareça too much falar isso é de fato você tentar fazer todos os seus dias alguma coisa que faça sentido e o fazer sentido para cada um ele precisa ser único ele não precisa ser comparável com o de alguém o que eu criei para mim foi algo que eu imaginei e ela não é uma verdade para todo mundo então chegando aqui nos meus minutos finais eu queria agradecer muito a oportunidade de fazer esse bate-papo rápido aqui está as minhas redes para quem quiser bater um papo sobre isso e espero que de fato esse conteúdo ajude alguém que esteja nesse processo de autoconhecimento e saiba que buscar algo novo todos os dias ele sim é normal ele sim é algo que a gente tem que fazer mas eu acho que sempre de forma consciente não sei se temos perguntas por aqui mas caso a gente tenha gente pode responder no mais eu queria agradecer muito pela participação uma boa noite a todos pessoal e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto